Boa noite pessoal, que bom estar aqui com vocês pela primeira vez aqui na turma de sexta-feira. Eu sou Roberto, eu sou trabalhador da ULE, eu coordeno a equipe de segunda-feira do ciclo 1, trabalho no ciclo 4 e também trabalho no desenvolvimento mediúnico, que é o campus 2, que é o campus que trabalha justamente no desenvolvimento da mediunidade. Então provavelmente vocês vão passar todos pelo campus lá e aí todos serão bem-vindos. Hoje a gente vai ter o prazer de falar sobre médiums, vamos falar sobre nós. Então é um assunto muito interessante também, eu considero mediunidade e médiums são dois assuntos muito complexos, eu estava até comentando com as meninas ali. Se vocês pegarem, por exemplo, se você pegar esse livro aqui, ele só fala de mediunidade, só fala de mediunidade e ele tem muitas, muitas, muitos tipos de mediunidade que a gente nem imagine que tem. Então a gente vai ver alguns hoje assim, mas bem poucos, os mais comuns. E vamos fazer um combinado, quando alguém quiser perguntar, levante a mão, espere chegar o microfone, por quê? Porque as aulas são gravadas e depois o pessoal do YouTube não consegue saber o que foi perguntado. Aí às vezes o facilitador fica falando, falando, fica fora de contexto porque o pessoal não viu a pergunta que foi feita, tá bom? Combinado? Então vamos lá. A gente já está na aula 11, já passamos da metade do curso, parece que passou rapidão, rapidão, rapidinho passa. Então, o objetivo geral. Percepção que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Então, eu tenho o prazer de dizer para vocês que todos vocês são médiuns. Objetivos específicos. Mostrar que todos somos médiuns, em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Então todo mundo é médium, pode ser católico, evangélico, protestante, budista, o que for, todo mundo é médium. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Lá na frente a gente vai ver como que se dá essa sintonia entre os espíritos, tá? Eu vou explicar para vocês e vocês vão ver como é que se dá isso aí. Explicar de forma que se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Também, como que surgiu e como que a gente consegue desenvolver ela. Vocês vão ver que a mediunidade, gente, a única maneira de desenvolver a mediunidade é estudando, tá? Você vai estudando e tem que estudar e sempre estudar. Por quê? Porque vocês têm que entender o fenômeno. Porque aquilo que a gente não entende a gente tem medo. Então a maioria das pessoas tem medo da mediunidade. Por quê? Porque não sabem o que é mediunidade, não entendem o que é mediunidade. Mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e seus objetivos. A gente vai falar mais especificamente sobre as reuniões mediúnicas que a gente tem aqui na casa, tá? Então, o que que eu queria a opinião de vocês? O que que vocês entendem por médium? Um de cada vez para não dar confusão, tá? Boa noite. Eu creio que a mediunidade é uma comunicação entre espíritos. Eu, por exemplo, não me achava médium. Hoje em dia já estou me achando. Porque eu nunca tive essa sensibilidade. E a minha esposa tem até demais. E eu de menos. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois, no final da aula, você vai ver como não é bem assim, tá? Todos nós somos médiums, tá? Todos nós somos médiums. Alguém mais tem alguma ideia do que seja ser médium? Médium, a palavra já está dizendo, né gente? Médium. Então, o médium é a pessoa que faz a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele faz essa mediação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, vamos ver aqui, ó. Médium, ó. É o meio intermediário, tá? Lá no livro dos médiums, ó. O que está dizendo lá, ó. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, é por isso mesmo o médium. E todos nós, todos nós sofremos influência dos espíritos. Só que a gente não consegue perceber. Que às vezes é tão sutil, tão sutil que a gente não percebe. Mas todos nós, toda hora a gente sofre influência dos espíritos, dos desencarnados, tá? Por quê? Porque os desencarnados estão junto conosco aqui. Se vocês forem ver, aqui está cheio de desencarnados assistindo aula também. Então, isso aí faz parte, a mediunidade faz parte do ser humano e não tem jeito de escapar, tá? Todo mundo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. E por consequência, não é um privilégio exclusivo, tá? Não tem nada, ah, o cara lá é médium, porque o cara é médium, o cara é o tal, né? Nada disso, gente. É todo mundo igual, tá? Porque todo mundo tem essa capacidade, todo mundo é médium. Todo mundo é mais ou menos médium, ó. Está dizendo aí, ó. Todo mundo é mais ou menos médium. Depois a gente vai ver mais na frente que tem os médiums ostensivos, tá? Aí diferencia um pouco do médium mais, o intuitivo, tá? Mas todos, todos nós somos médium, tá? Então, não tem para onde correr. Porque é uma faculdade inerente à humana, inerente a nós. Então, todos nós temos essa faculdade. Já nascemos com ela e já vivemos diversas encarnações com ela. Então, não tem como você fugir disso. Por isso que é bom você ir trabalhando a sua mediunidade, você conhecendo o que é a mediunidade, conhecendo os fenômenos, pra quê? Pra que quando isso aconteça, você tenha o conhecimento. Aí você consegue trabalhar mais tranquilamente com ela. Mas, sem problema, né? Então, o que é ser médium? Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário. Aquilo que eu tinha falado antes, né? Intermediário. Para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Isso aí é a Adenauer que fala. Por que que é níveis conscienciais? Porque a comunicação mediúnica se dá mente a mente. Então, é através da consciência, não é através do cérebro, não é consciência. É mente a mente. Lá na frente a gente vai ver isso, tá? Então, podemos afirmar que todos os indivíduos são médios, independente de sexo, tá? Mulher ou homem, todo mundo é médium. Então, independente de idade, tá? Idade. Tem alguns que é na terra a idade, tem uns que é mais na metade da idade, tem uns que é mais, jamais, lá pelos 50, 60 anos, tá? Então, a mediunidade, ela não tem, vamos dizer, ela não tem idade para se manifestar. Ela pode se manifestar em qualquer idade, tá? Eu mesmo fui lá com meus 54 anos, né? Então, todo mundo, uma hora, vai se manifestar. Então, aqui, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, eu sou um médium porta. Não vejo nada, não sinto nada, não tem isso, não. Um dia a porta abre, tá? Um dia a porta abre. Crença também, ó. Não tem idade, não tem crença. Crença pode ser budista, pode ser muçulmano, pode ser católico, pode ser espírito, todos, 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 não tem crença, tá? Não tem raça, tá? Outra pode ser preto, azul, branco, roxo, não tem, tem todas as raças, tá? E, principalmente, na raça africana, a mediunidade é muito, muito, muito latente, tá? Não tem condição econômica, ela pode ser pobre, pode ser rico, pode ser intermediário, ela não tem porque é inerente, ó, o que torna a faculdade inerente é humano. Então, não adianta, gente, não adianta querer escapar, a mediunidade está junto com a gente. E está junto mesmo. E o que a gente percebe aqui na UL, aqui no ciclo 1, principalmente no ciclo 1, a gente percebe que muitas pessoas vêm procurar o centro espírita, por quê? Porque está com a mediunidade descontrolada, a mediunidade bagunçada, tá? Bem descontrolada mesmo. Então, a gente recebe aqui uma série de alunos com esse problema, tá? E muitos alunos com problemas psicológicos em virtude dessa mediunidade estar florando. Então, é um negócio muito sério, tá? Você acabou de falar ali que os africanos são latentes à mediunidade. E os orientais não, os japoneses? E por que os africanos? É porque o africano, ele se conecta mais com... As religiões dele são as religiões de maior conexão com o mundo espiritual. Então, são muito... Praticamente todas as religiões dele, é muita, muita conexão que eles fazem. Porque os japoneses, eles cultuam muito, né? Eles nascem já com essas tendências, com essas evoluções. Você vê que eles são muito espiritualistas. Não, você tem os indianos, você tem os chineses e os japoneses. Todos os orientais, na realidade, eles já têm isso. Por exemplo, os orientais, há 5 mil anos eles já cultuavam isso, entendeu? Então, é bem mais... Mas eu digo assim, em termos de manifestação mais... Porque você tem o candomblé, que é africano, né? Então, é uma manifestação bem mais forte, entendeu? Questão da África. Boa noite, Roberto. Boa noite. A questão da África, será que não tem relação com o berço da humanidade, por ser uma civilização mais antiga no planeta? E se a gente pensar na questão da evolução, será que tem alguma relação? Pode ter, sim, pode ter. Agora, se a gente pensar, sim, por exemplo, os chineses, os chineses e os orientais também. Uma das primeiras civilizações também. Pois é. Pois é. Então, realmente lá, é mais latente essa parte de prática, né? Mas o que aconteceu? A ostensividade, a maior que está, está no Brasil. Por que que mistura três raças? Mistura o europeu, o africano e o índio. Aí, não existe... A quantidade de médiums que existe no Brasil não tem lugar nenhum no mundo, tá? Não tem. Justamente por causa dessas três raças que se uniram. Se miscigenaram, né? E todo mundo... Aí, ah, não, todo mundo tem essa mistura, gente. Não adianta. A não ser que o cara venha lá da Europa mesmo. E mesmo assim, na Europa também tem, né? Mas aqui no Brasil, a maioria de nós, todos têm a mistura. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Esse aqui, Adenauer Novais, que escreveu, lá no livro de vocês, ó. Conhecendo o Espiritismo. Agora a gente vai começar a falar de alguns tipos de médiums, tá? Alguns tipos de médiums. Então, a gente tem médiums ostensivos. Aquilo que eu falei. A gente tem o médium ostensivo e depois vocês vão ver o médium sensitivo, que é um pouco diferente. O ostensivo é quando tem a mediunidade mais latente, a mediunidade mais aflorada, tá? Então, é a habilidade visível e evidente de intermediar o contato entre Espíritos, encarnados e desencarnados, nas diferenças e dimensões, tá? Esse, a mediunidade ostensiva, é mais pra... Por exemplo, aqui a gente tem os campos, né? O campus 1 é o campus do passe. E o passe aqui, nosso, é o passe misto. Ele é o médium, cede os fluidos pro paciente, mas juntamente com o espírito que tá ali. Então, é os fluidos magnéticos do médium e do espírito, tá? E tem o campus 2, onde é que a gente desenvolve ou desenvolveu também a mediunidade. Lá a gente vai treinar tudo que é tipo de mediunidade, tá? E você tem que passar, por exemplo, no campus 2, pra depois estagiar nos outros campos. Que também vai desenvolver, esse aí vai desenvolver a mediunidade. E aí você vai aprender a desenvolver a sua mediunidade ostensiva. Você vai fazer o contato com os espíritos, eles vêm, fazem o contato. E um vai dar a comunicação e o outro vai dialogar com os espíritos, tá? Então, isso aí é a mediunidade mais ostensiva, tá? A parte mais ostensiva da mediunidade. E aqui nós temos os médiums sensitivos. São pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral, o local, vaga ou material, tá? Então, são aqueles médiums que chegam, por exemplo, se ele chegar aqui, ele é sensível e vai ver que, por exemplo, tem um espírito acompanhando você, ou tem um espírito acompanhando ele, né? Então, ele tem essa sensibilidade de ver a energia que está no ambiente e captar essa sensibilidade em relação aos espíritos, tá? Agora, a gente vai ver alguns sintomas que quando a mediunidade está florando, a gente vai ver alguns sintomas que a maioria das pessoas sentem, tá? No mínimo, você precisa sentir uns 3 a 4 desses aí para realmente dizer, não, é mediunidade. O que pode ser você se sentindo isolado, pode ser que não seja, tá? Mas a maioria das vezes é. Então, visões de parentes falecidos. Um parente que desencarnou lá, de repente, aparece lá na sua casa, quando você vai ver, está lá. Eu mesmo, uma tia minha desencarnou, aí, quando eu olho para a sala, está ela lá na sala. Aí ela disse assim, fale para a minha filha que eu estou bem. Aí eu peguei e dei um recado para ela. Aí ela disse, ah, mas eu vi mesmo. Ela estava sentadinha lá e me falou, né? Então, você começa a ver esses espíritos, tá? Que já desencarnaram. Às vezes são familiares, às vezes são pessoas conhecidas ou pessoas que você não conhece. Labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão da conduta do indivíduo. Aquela sensibilidade, o comportamento diferente, que às vezes o indivíduo se comporta de uma maneira, de repente ele muda totalmente. Então, é uma das características. Pressentimentos que se tornam realidade. Esse aqui, eu dei aula na terça-feira, e teve uma aluna que relatou que ela teve o pressentimento que a irmã dela ou o cunhado dela ia morrer, né? E depois aconteceu. Então, realmente são pressentimentos que a pessoa tem e pode acontecer, né? Eu estou contando um fato ruim, né? Mas pode ser coisas boas também, né? Então, normalmente a gente destaca os ruins, né? Sonhos premonitórios. Mas, ó, você sonha, sonha que uma pessoa desencarnou, ou sonha alguma coisa, e aí isso aí acontece depois. Isso aí é normal, gente. Isso aí, normalmente, as pessoas, quando a gente está dando essa aula, as pessoas fazem as colocações, e normalmente dentro da aula tem um ou dois que já aconteceu isso. E depois eu quero que, se alguém quiser contar algum acontecimento, pode estar liberado, né? Essa do pressentimento, eu estava com minha avó internada em 2007 na UTI, ela já estava bem doente, e dois dias antes dela desencarnar, eu acordei de madrugada com vontade de escrever. E aí eu fiz uma poesia para ela, o título Céu Aberto falando da passagem dela. Só que eu guardei no computador porque eu não podia dizer à minha família, ó, eu fiz uma poesia para a morte da minha avó. E aconteceu que ela, dois dias depois, eu senti que naquele momento ela estava partindo. Sim, estava partindo. Mas é, os pressentimentos mesmo que você tem. É um negócio incrível. É a sensibilidade, que todo mundo tem essa sensibilidade, só que o que acontece, gente? Às vezes é tão sutil que a gente não percebe. Ela dizia, isso aí é besteira, não, eu estou ficando maluco. Isso aí é coisa de maluco, não. E aí quando você vai ver, são pressentimentos reais, que são espíritos que estão ali te intuindo, te inspirando. Ó, aí tem história, viu? É. Quando meu pai faleceu, eu sonhei, né? Ele estava bem. Eu tinha ido fazer uma visita a ele pela manhã, ele estava bem, conversamos muito, ele riu e tudo. Quando, desse dia que eu visitei, eu sonhei com ele à noite. Que ele morria, eu via ele no caixão. Eu via o caixão, ó. Eu acordei assim, fui rápido em casa, dizia à minha mãe, Mãe, como é que está? Pai, está bem? Ela disse, está bem, minha filha. Já tomou banho, está arrumadinho ali, fui falar com ele, né? Pronto. Quando foi de tarde, a menina que morava com a minha mãe, foi lá em casa dizer, Dona Helena, que é minha mãe, né? Estava chamando a senhora urgente, que seu pai está passando mal. Aí, quando eu cheguei lá, ele já estava morrendo, morreu de meus braços. E eu tinha estado com ele antes, ele estava bem, e eu via ele no caixão, perfeito. Aliás, eu já estive embaixo disso, né? Meu irmão, eu tinha, estava recém parida, e eu estava, sentei na varanda para descansar um pouco, cansada já de ficar em cama, porque eu tinha feito ligadura, e eu vi um tombo. Quando eu vi um tombo, eu vi perfeitamente meu irmão atropelado. E aí, eu fiquei ali, daqui a pouco chegou uma pessoa, chegou outro marido, chegou e tudo, eu disse, o que é? Por que vocês não dizem logo que Antônio foi atropelado? Aí, todo mundo ficou, não é possível, o que foi que ele falou? Eu disse, ninguém me falou, mas eu vi. Mas eu vi ele atropelado. Mas, do todo, eu vi. Premonição. A premonição tem muitas pessoas que tem. A premonição é bem comum. É interessante, vocês vão ver que tem, cada um tem um caso e tem uma maneira, às vezes, que acontece com as pessoas. Boa noite. Boa noite. Eu vou contar um caso que aconteceu com minha irmã, na verdade. Quando se relatou o fato da idade, minha irmã tinha três anos de idade. A gente tinha chegado de viagem, meus pais, eu e mais outro irmão e ela. E a gente foi na casa de minha avó. Aí, no quintal da casa de minha avó, tinha alguns poços, cisterna. Ela, nessa época, usava chupeta ainda. Aí, eu sei que a chupeta caiu, e eu fui lavar a chupeta. Quando eu voltei, eu já não achei mais a minha irmã. Não vi mais. E eu ouvia uma vozinha longe, mas não sabia onde é que ela estava. Aí, eu corri para chamar minha mãe. Algo dentro de mim dizia que ela tinha caído no poço. Aí, minha mãe chegou a tempo de salvá-la. Minha mãe escalou o poço. A pessoa que trabalhava na casa de minha avó segurou a mão de minha mãe, e a outra, ela conseguiu resgatar a minha irmã. Aí, depois, ela relatou que uma senhora lá da minha cidade, que era uma senhora muito bondosa, morreu com mais de 90 anos, tinha dito para ela para ela não ficar assustada, que minha mãe já estava indo salvá-la, para ela tranquilizar. E a água já estava aqui no pescoço. Sim. Ela só não... Caiu várias tábuas, ela ficou em cima das tábuas, aí conseguiu não afundar tanto. E ela relatou isso. E descreveu toda a roupa que a pessoa tinha sido, no velório, como estava vestida. E aí foi algo assim, que aconteceu com ela, com essa idade. Só que depois, eu não tive mais nenhum relato assim, dela ter visto mais nada. Pode, em algum momento, assim, isso estar latente? Deixa eu te dizer uma coisa. O que que acontece? Até os sete anos de idade, a criança ainda está em desenvolvimento. Então, ela ainda está do lado de lá e do lado de cá. Então, ela fica nesse vai e vem. Com três anos, ela está mais do lado de cá, do lado de lado que do lado de cá. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, as crianças têm os amigos imaginários, que ficam brincando. É por causa disso. Então, ela está mais no mundo espiritual do que aqui. Então, lá pelos sete, sete, oito anos, aí você já tem a passagem. O espírito já está totalmente aqui no mundo encarnado. Daí para frente, ele vai começar a se desenvolver. Mas é normal, normal, as crianças tenham mediunidade. As crianças brincar com os amiguinhos, as crianças falar que vê espírito. Isso aí é normal, porque realmente vê mesmo. Eles ainda não fizeram a transição para o mundo encarnado. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu já peguei o gancho aqui da aula. Foi uma experiência que aconteceu recentemente comigo. Atualmente, eu estou sem trabalhar, mas eu estava passando por alguns problemas no meu trabalho, e eu sabia que, em dado momento, alguma coisa iria acontecer. Eu fui desligada. Mas, assim, da forma como aconteceu, da situação, do local, ou da sala, na mesma semana que aconteceu, eu tive a visualização. Foi exatamente tudo na minha cabeça, o meu gestor, mas a supervisora, da forma como aconteceu. Tanto é que, quando eu entrei na sala, eu não sei se foi visualização, se eu sonhei, mas acho que eu vi assim. Veio aquela imagem, veio a situação, e aí, na mesma semana, aconteceu. Tanto é que, quando ele começou a falar, eu já falei, eu já sei, eu vou ser desligada. Eu não sei se era uma forma da espiritualidade, ou de Deus, dizer assim, está tudo certo, está tudo no caminho, você está caminhando, não sei se foi uma premonição, eu confundo muito todos esses fatores, que já aconteceram diversas situações comigo, e eu estou aqui justamente para aprender. e uma outra situação também, que a gente já falou de sonhos, já teve outras aulas, só para relatar também. A gente vai ver mais na frente, lá o desobramento. Eu não sei se foi um desobramento, não sei. Como eu estava passando por esses problemas no trabalho, eu estava toda semana vindo aqui tomando passe, e eu parei de tomar passe. E, às vezes, coisas acontecem que desviam o nosso caminho. Eu estava vindo para a Uli, mas não estava tomando passe. E aí, aconteceu isso. Eu sonhei, não sei se eu sonhei ou se eu vi, mas a gente não consegue ver o rosto. Não sei se eu não vi o rosto, porque eu não estou preparada ainda para ver o rosto, mas eu vi exatamente do meu lado a pessoa. Eu vi os gestos, dando passe. Tanto é que eu senti aquela quentura quando eu acordei. E quando eu acordei, que eu vi que eu estava naquela situação, aí me bateu aquele desespero. E no próprio sonho também, quando eu identifiquei o que estava acontecendo, eu falei, eu sei o que está acontecendo, mas eu não consegui ficar calma. E aí, eu fiquei naquele desespero para poder querer acordar. Mas foi exatamente a forma como a pessoa dá passe. O calor do passe, entendeu? Então, são algumas situações que acho que é um desenvolvimento da média unidade, eu não sei. Sim, o que acontece, gente? A maioria de nós, se vocês perceberem aqui, um vai contar, de repente, todo mundo está contando algum caso. Então, é aquilo que eu falei. A gente não tem a percepção, às vezes, é tão sutil que a gente não sabe distinguir ou é meu ou é do espírito. Na frente, a gente vai ver o anímico e o mediúnico. Mas isso aí é normal. É normal. O que eu falei, aqui vem muita, muita gente com problema na mediunidade e se questionando em relação à mediunidade. Então, vocês vão ter oportunidade aqui de aprender tudo isso aí. Agora, tem que estudar. a gente dá aula aqui, mas depois vocês têm que complementar, estudar e pesquisar. Aqui tem muita, muita coisa interessantíssima aí no YouTube, na internet, tem muita coisa sobre a mediunidade. o meu problema já é útil. Tem situações até que algumas vezes já me assustou. E eu, às vezes, para lidar com isso é meio que complicado. complicado. Porque sempre, agora, recentemente, uns três ou quatro meses por aí, o colega meu postou a foto da filha dele e eu lhe vi uma caveira. E eu sabia que ela ia morrer. E é sempre assim, sempre acontece. se você me relatar uma pessoa, sei lá, está internada aí, conscientemente, minha consciência está lá, ela vai falecer hoje. É como se alguém está me avisando. Só que eu não falo para a pessoa porque essa não é notícia muito agradável. Aí já foram várias pessoas, inclusive, meu sogro também. E aí eu fico meio que assustado em relação a isso porque eu não sei ainda lidar com esse tipo de situação, apesar da mediunidade que eu sei que eu tenho tudo, mas essa é uma que me assusta porque eu não gosto de ver as mortes e nem vou dar notícia para a pessoa. É aquilo que eu falei, gente, a mediunidade, normalmente, para você lidar com a mediunidade, a maioria das pessoas tem medo. Por quê? Porque não conhece. E tem receio, às vezes, isso aí vai me fazer mal e na realidade não é nada disso. A gente vai ver e você vai ver depois quando você começar a desenvolver ela, quando você começar não educar a mediunidade, mas educar você porque a mediunidade não se educa, quem se educa é o médium. Então, no momento que você se educar, começar a lidar com ela naturalmente, a gente vai ver lá na frente a naturalização da mediunidade que é importantíssimo, importantíssimo para você desenvolver ela. E aqui na ULV você vai ter passo a passo. Eu não vou dar essa notícia para a pessoa. Sim, lógico, lógico. Você tem o médium. O médium, ele é um intermediário, mas ele tem que filtrar as coisas. Exato. Esse processo... Você tem que saber dar notícia, né? Então, você vai dar notícia. Eu evito. Sim, lógico. Esse é um tipo de notícia que eu não quero dar para ninguém. Para ninguém. Então, mas o médium, ele tem a capacidade de fazer esse filtro. Lá na frente, a gente vai ver também como que se dá a comunicação. E o que vem passa pelo psiquismo do médium. Então, passando pelo psiquismo do médium, ele vai filtrar as coisas. Então, ele vai filtrar até a maneira do... Tem alguns médiums que têm a mediunidade muito ativa, se jogam no chão e fazem um monte de escândalo, né? Só que isso aí não é da mediunidade, isso aí é do médium. Parte do médium, sim. Boa noite. Boa noite. Eu vejo tudo isso aí no meu esposo, só que ele é muçulmano, não aceita. De maneira nenhuma. Mas, é o que eu falei. Eu vi ele dizendo divisões, sabe, essas coisas. É porque a mediunidade não tem... Ela vai acontecer em todas as religiões, tá? Pode ser muçulmano, é, do norte, é. Então, não tem. Ela acontece em todas as religiões. Não tem. Só que, algumas religiões não admitem, não admitem. Por exemplo, se você pegar lá, o Nedir Macedo lá, o que que eles fazem? A sessão de descarrego, o que que é? Os médium, tudo médium ali. Tudo, tudo médium, tudo médium. Tem uma religião da minha mãe que era Congregação Cristã do Brasil. Ela também tinha uma hora lá que o pastor lá fazia um... Através da música, a música também ajuda a fazer os contatos. Aí, meu amigo fazia cada contato, vinha, vinha, vinha os espíritos, vinha assim, ó. E aí, eles falavam que era o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Então, cada um tem uma maneira de falar sobre a mediunidade, mas tudo é mediunidade, tudo é mediunidade, tudo são contatos. Isso. Frequentes sonhos com desencarnados também, ó. Uma pessoa que sonha muito com uma pessoa desencarnada, tá? Isso aí também é outro, outro, outro sintoma. Perturbações intermitentes, não diagnosticadas. Isso aí são algumas perturbações, principalmente quando a mediunidade tá florando, que ninguém consegue identificar o que que é. Aí diz, pô, esse menino tá ficando maluco, pô, falando que tá vendo espírito, tá ficando doido, doido mesmo. Aí vai lá e faz tudo que é tipo de exame. Vai no psicólogo, faz tudo que é tipo de exame, todos os exames que foram possíveis e não é diagnosticado nada, 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 nada. Por quê? Porque é mediunidade. Não vão encontrar nada, não vão de jeito nenhum. Porque não é nada no corpo, não é nada físico, é psicológico. É mediunidade aflorando. Movimentos ostensivos em sua presença de objetos sem causa aparente. É aquele que, assim, ó, ele chega num lugar e de repente, pum, aquele vaso cai no chão. A lâmpada estoura. A cadeira cai. Então, alguns médiums têm esse, médium de efeito físico, né, eles têm essa essa mediunidade que acontece isso. Cai as coisas, cai, a porta abre. Então, isso aí é do médium. Forte excitação cerebral, essa aí é normal. Por quê? Porque quando você faz o contato mediúnico, é através do nosso chácara coronário. O chácara coronário, ele ativa a pineal, capta e distribui para o cérebro. E isso aí ativa, você ativa todo você. Porque a pineal, ela manda para todas as glândulas do corpo, tá? Ela controla todas as glândulas do corpo. Então, por isso que é ativo. E daí ativa, você tem a ativação cerebral, assim, muito intensa. E aí, depois vocês vão ver mais aqui. Facilidade em curar doenças em terceiros, com ou sem indicação de remédios, tá? Isso aí também, isso aí é natural. O médium, a gente vai ver lá os médiums de cura depois. Todos nós temos a capacidade da cura, tá gente? Através dos nossos fluidos. Porque todos nós, tudo é fluido, tudo, todo o nosso corpo é energia, então ela, tudo flui, flui. Então, esses fluidos energéticos, eles são capazes de sair de você e você emanar para o outro. agora tem que ter a vontade, você tem que ter a vontade, tem que sair daqui, a do coração. Que o coração é o chácara do amor, né? Daqui do coronário, né? Agora a gente vai entrar no médium de efeito intelectual. Produzem comunicações inteligentes com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos. Esses aqui são os médiums aí, a gente teve Chico Xavier, Divaldo Franco, esses caras mais, e um monte de outros médiums, né? Aqui no Brasil a gente tem N tipos de médiums, N médiums que fazem isso, né? E também tem aqueles médiums que também são charlatões, né? A gente tem um monte de médiums aí que não... A gente tem um exemplo de um médium que tinha uma capacidade assim espetacular, que era o João de Deus aquele, né? Ele tinha uma mediunidade de cura assim invejável. Médium de cura assim fantástico, fantástico. Só que o que que acontece? A mediunidade não tem moral. Quem tem moral é o médium. Então a mediunidade pode ser usada de qualquer forma. Então o médium que vai determinar como que ele vai usar a mediunidade dele. Então o cara era fantástico a cura. O cara tinha o poder de cura e o cara foi fazer usar a mediunidade dele por um fim que não era para ser, né? Então cada um responsável pelo uso da sua mediunidade. Cada um. E médiums de efeito físico capazes de produzir efeitos materiais ostensivos como movimento de corpos inertes, ruído, voz direta, curas, etc. E os médiums de efeito físico isso aí tem uma característica. Todo o efeito físico se a gente tiver aqui e acontecer um efeito físico aqui todo mundo tem que ver, tá? Se tiver dois, três que não viram não conta como efeito físico. Todo mundo vê o efeito físico. Todo mundo todo mundo vê. Na nossa mediúnica a gente tem um vai ter um o efeito físico. A gente vai ter psicometria, psicografia, efeito físico e vista e pictografia que é a pintura, né? Então o que que acontece? O efeito físico todo mundo precisa ver. Na reunião mediúnica na anterior acho que foi na passada agora teve dois lápis que movimentaram. Todo mundo que estava na mesa viu o movimento dos lápis. Colocou os lápis colocou na frente dos médiums e aí começou a te movimentar. Todos da mesa viram. Então é considerado um efeito físico. Todos precisam ver. Tem os médiums voz direta e curas. agora a gente vai falar dos tipos de médiums e o tipo de mediunidade. Os médiums curadores são médiums os que têm o poder de curar doenças físicas ou mentais ou espirituais ou de aliviar os males com o auxílio dos espíritos através do uso de fluídos especiais do médium e do espírito. Também pode ocorrer sem o auxílio do espírito. Então é um passe os passistas. Então a gente tem diversos tipos de passes. Tem reiki tem o passe fluídico tem uma série de passes. Então o que que precisa? O médium passista ele precisa dar vontade de doar. Se você for fazer o Campo Zoom você tem que se dedicar e tem que ter vontade. Quando você for dar o passe você tem que estar com a vontade de fazer aquilo. Você tem que se doar porque senão você não vai doar seus fluídos para outra pessoa. E às vezes você não consegue os fluídos não são bons. Então precisa uma concentração muito boa uma conexão boa para que? Para que você transfira os seus fluídos magnéticos são fluídos magnéticos para outra pessoa. E aí você tem o fluído os fluídos seus do médium que está ali e mais dos espíritos que estão ali auxiliando. Então há a combinação desses dois fluídos e aí você tem pessoas que saem curadas. tem pessoas que saem quando vocês tomam um passe normalmente você sai aliviado. Agora tem um detalhe gente não adianta você tomar um passe aqui e sair pensando da mesma forma que você estava pensando. Então o que que acontece? O que que determina as conexões que vocês fazem? São seus pensamentos. Os pensamentos é que determinam o tipo de conexão que você faz. se você pensa no mal se você pensa na ira se você pensa na raiva você vai ter uma frequência a frequência da raiva você vai conectar com o que? Com pessoas que estão na mesma frequência. Então aquilo que a gente fala vigie seus pensamentos vigie seus pensamentos porque os pensamentos vão determinar os tipos de conexões que vocês vão fazer. você pode às vezes sair de casa numa boa o cara te fecha na paralela você já fica nervoso já fica irado já xinga o cara já xinga toda a geração dele a mãe a geração toda e aí chega no trabalho primeira coisa que já briga com o chefe e aí está tudo ruim olha a conexão que você faz então você vibrou numa frequência essa frequência vocês vão ver a gente vai ver lá na frente que você conecta com aquilo que você vibra e os espíritos também eles se conectam com a gente pelas vibrações que a gente emana aí não adianta você fazer 10, 15 sessões de de quarta-feira que faz de desobsessão e sair daqui sair do portão a fora já se conectar com meia dúzia que está te esperando lá é que você tudo está dentro da gente então nós é que temos que resolver as coisas não terceirizar para os outros então não adianta você pode vir 10 sessões de obsessão desobsessão e continuar pensando a mesma coisa você vai conectar com os mesmos espíritos não tem jeito então você tem que mudar sua vibração para que você mude sua frequência para mudar sua sintonia os psicógrafos são médiuns que permitem que um espírito exerça influência sobre a sua mente para que transmitam a comunicação através da escrita então ele faz a conexão com o espírito o espírito vem através da mão dele o espírito transmite aquilo que ele quer transmitir a gente tem aqui dois no Brasil a gente teve o Chico Xavier que é famosíssimo no mundo todo mais de 480 livros que ele escreveu e aqui em Salvador a gente tem também o Divaldo Franco que também é um médium espetacular eu acho que não fala tanto no Divaldo porque ele não desencarnou ainda no momento que ele desencarnar também vai ficar você sabe quando a pessoa desencarna fala mais do que o que está encarnado e ele também ele já escreveu um monte de livros também eu não sei quantos livros ele escreveu mas escreveu bastante livros também e também é tudo psicografado os espíritos vêm e ele vai psicografando eles vão falando para ele e vai psicografando lógico que passa pela mente dele então tem muita coisa que às vezes é dele Chico Xavier quando fazia as psicografias ele diz que ele começava assim querida mãezinha isso aí era dele sempre era dele só que era dele isso não era do espírito que estava vindo para dar comunicação com ele então sempre tem um anímico que é do espírito por quê? porque passa pela mente do médium os médiums videntes os médiums videntes são aqueles com a capacidade para captar imagens do mundo espiritual ambiente ou espíritos podem visualizar com os olhos físicos com o olho físico ou através das imagens projetadas em sua consciência é rara e intermitente são mediunidades super raras essas a mediunidade que a pessoa vê os espíritos e vê o mundo espiritual e vê o que está acontecendo lá é super raro super super raro aqui a gente tem um amigo da gente que tinha essa mediunidade de ver espíritos ele ele tinha 19 anos aí ele vinha dirigindo aí apareceu na frente do carro dele passou uma uma senhora ele pegou e freou o carro freou assim aí ele disse pô matei matei a senhora aí quando ele desceu do carro não tinha ninguém aí depois que ele descobriu que ele via espíritos aí ele via tanto ele via tanto tanto que ele bloqueou ele conseguiu fazer bloquear isso para que parasse de ver ele vê às vezes em quando ele vê ainda mas era um negócio intermitente Divaldo Franco no filme dele eu acho que ele ele conta que tinha algumas passagens que ele não sabia distinguir quem estava encarnado e quem estava desencarnado de tantos tantos espíritos que ele via aí teve até parece que teve um caso que ele um amigo dele falou mas Divaldo você está falando com quem você está falando com quem estou falando com ele não está vendo ele ali só que era o espírito que estava ali então um negócio muito interessante agora é muito raro super raro a evidência super raro inspirados intuitivos são médios que recebem em sua consciência ideias diferentes da sua nesse caso não conseguem distinguir o que é seu o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido a sua sutileza então a intuição eu vou explicar para vocês o que é a diferença da intuição e da inspiração daqui um pouquinho explico para vocês então a intuição é assim aquela coisa bem sutil sutil que chega que daí você não sabe distinguir do que em que é se é seu se é do espírito se não é o que que é é aquele lance assim que você uma coisa assim bem bem sutil mesmo bem sutil intuição gente isso aqui vocês tem que gravar vocês vão gravar para sempre isso intuição é minha do próprio espírito tá da onde que vem essas intuições de outras encarnações então as intuições vem de outras encarnações às vezes vem você já passou alguma alguma experiência na outra encarnação e aí vem a intuição para você não fazer aquilo às vezes ó não faça isso faça assim por quê por experiências que você já teve e a inspiração é diferente inspiração é de fora então vem dos espíritos então quando os espíritos eles estão inspirando e não intuindo tá o pessoal diz ah o espírito me intuiu não me inspirou então inspiração é de fora gravem bem isso e o que que acontece às vezes a gente confunde muito essa essa inspiração e intuição né outro dia a minha esposa ela tava vindo pelo moral lá em busca a vida né aí ela tava vindo aqui pro centro aí vem alguém pra ela e disse assim não vá pela via metropolitana daí ela ficou com aquele negócio na cabeça daí saiu viu que tinha que abastecer o carro aí foi lá deu a volta abastecer o carro aí ela disse pô mas por onde é que eu vou agora veio de novo não vá pela via metropolitana aí o que que ela fez pegou e veio pro buraquinho desviou tudo e veio tava engarrafada a a principal estrada do coco ali daí ela pegou e veio pro buraquinho né e aí gente se ela viesse pela metropolitana sozinha de noite poderia ter acontecido alguma coisa então o espírito veio e deu uma dica pra ela aí muitas vezes a gente não ouve as dicas tá a gente não ouve a gente acha que ah isso aí é besteira isso aí eu tô ficando maluco tô sonhando e aí é super difícil tá e eu deixa eu ver foi desse aqui é que eles vêm falar não depois eu conto o caso não é aí o que aconteceu comigo eu paguei eu paguei uma vez por isso é eu tava em São Paulo retornei pra Salvador passar as férias né eu morava em Laura de Freire e tinha aquele ônibus até Oliveira sim a transportadora Oliveira aí eu peguei esse ônibus eu fui resolver o negócio na cidade aí eu peguei o ônibus do comércio pra ir de volta pra casa no que eu voltei ficou aquele negócio desça desça e eu olhava pra janela e ficava conversando com o vidro da janela eu disse sim eu tô maluco eu vou descer eu entrei agora eu não vou descer não e a voz insistindo desça desça aí eu olhei pro outro lado pro meu lado direito que já não é a janela e não tinha ninguém sentado do meu lado aí eu disse mas rapaz conversa eu não vou descer não como se eu estivesse conversando comigo mesmo eu não vou descer não porque eu não sou maluco eu entrei agora no ônibus eu vou descer pois é meu irmão eu desci levei uma coronhada assaltaram você assaltaram o ônibus mataram o policial e ainda tomei uma coronhada o cara botou porque um eu conheci um que tava que era de lá de Pernambués sim e quando ele me viu ele ficou me olhando aí ele já veio pra eu pensei que ele ia atirar acabou não atirando me deu uma coronhada aí foi pro Roberto Santos todo mundo aquela coisa ou seja eu não dei atenção devida achando que tava ficando maluco porque eu tinha entrado no ônibus a pouco instante e logo ia descer né eu peguei eu peguei tipo deixa eu ver aqui da Bão um exemplo peguei por ali pra soltar na rodoviária pra descer no Iguatemi ali ali insistiu pra eu descer e eu peguei não desci não desceu né o que que acontece gente muitas vezes a gente não ouve tá eu já paguei um monte de de vezes também pra não e eu sou cabeçudo eu reconheço que eu sou uma pessoa bem cabeçuda tenho a cabeça grande tá e além disso sou cabeçudo aí o que que acontece um monte de vezes já veio faça assim faça assim eu faço assim quebro a cara não é uma vez não só um monte de vezes comigo aconteceu exatamente assim eu fui pra uma festa um aniversário muito animado tudo assim muito legal e eu comecei a sentir era como se eu tivesse era não eu estava ouvindo vai embora vai embora vai embora eu comecei a ficar irritada né aí eu olhava pro lado eu olhava pro outro aí a dona da festa começou a perguntar o que que você tem você tá triste assim alguém fez alguma coisa com você eu disse não não sei o que é não mas eu tô querendo ir embora mas eu tinha aquela impressão que eu estava ouvindo vai embora eu sentia minha irmã estava com noiva na época era noiva aí eu cheguei e disse assim irmã você vai embora que horas aí ela disse por que você tá assistindo alguma coisa eu disse não mas eu quero ir embora aí o noivo dela disse assim ô Lena você tava tão animada brincando aí agora o que foi que houve eu disse não houve nada eu quero ir embora e eu tinha ido numa Kombi com minha irmã com o noivo e uma turma né minha sobrinha primos uma turma e o noivo dela tinha uma Kombi e aí era a família aí resultado eu disse bom ninguém pode saber que eu vou embora porque todo mundo vai ficar né querendo saber o porquê e eu não tinha o porquê resultado quando daqui a pouco eu disse Lena você quer ir mesmo eu disse quero bora bora eu quero ir embora vim quando cheguei em casa sozinha só a menina que tomava conta das filhas eu ia sozinha meu Deus como é que eu tô numa festa tão animada tudo tão bom tudo gostoso eu quero ir embora pra ficar sozinha em casa quando foi meia noite meia noite e pouco minha sobrinha chega com a perna quebrada olha gente eu nunca esqueço isso com a perna quebrada o noivo da minha irmã quase perde o olho nossa corte horrível no rosto todo mundo acidentado todo mundo e eu fiquei assim eu digo gente eu ia morrer ou ia me quebrar toda sim sim porque aí eu fiquei pensando assim eu digo como é que não acredita porque eu não acreditava muito não porque eu ficava naquela dúvida o que o senhor falou aí eu tô maluca é meu né eu sentia é eu sentia sim vai embora o que é que você tá fazendo aqui vai embora eu sentia mesmo e eu não sabia explicar porque eu olhava pro lado olhava pro outro eu não via ninguém me dizendo né sim sim isso aconteceu comigo e é verídico e hoje é premonição a mediunidade é premonição leve a sério quando eu vi porque realmente e leve a sério mesmo quando vier uma dica pra vocês levem a sério que é boa noite boa noite boa noite é a inspiração não intuição inspiração né inspiração é sua sim isso isso normalmente só teve uma vez que eu escutei a voz sim normalmente não é é no pensamento ó você não vai por ali você vai fazer determinada coisa aí eu fico na dúvida se é inspiração ou se é o espírito falando agora já aconteceu uma vez que foi um caso que eu tava num momento muito complicado que eu tinha sido sequestrado que uma voz me disse ó você vai correr pra ali e foi o que salvou minha vida sim sim seus amigos te dando a dica também só foi essa vez mas deixa eu te dizer uma coisa às vezes essa voz que vem que você acha que não é é de espírito é uma voz que que vem não é uma voz que vem no ouvido a gente vai ver mais na frente é uma voz que vem de cima se comunica pelo pelo coronário coronário e hoje aconteceu uma coisa que foi a primeira vez que aconteceu comigo interessante eu estava na minha casa que eu tô recém separado só que eu sou vizinho da minha ex-esposa e o quarto da minha filha fica na entrada da minha casa quando eu estava chegando a tia dela ou seja a tia da minha ex-esposa estava na janela da minha filha aí o que foi que eu fiz convidei ela pra vir pra cá pra harmonia comigo acabei de deixá-la aqui agora quer dizer acabei de trazê-la ela está a desencarnada desencarnada estava na janela do quarto da minha filha olhando pra você e minha filha está tendo alguns comportamentos que não são dela sim então é normalmente os jovens está tendo muitos casos muitos casos da mediunidade começar a florar na juventude agora muito mas muito muito mesmo aqui aqui a gente atende uma série de jovens que vem com a mediunidade toda florada toda bagunçada eu estou trazendo ela também pra fazer isso fazer parte da família harmonia só que é jovem jovem ela já começou já começou duas vezes e não conseguiu dar seguimento mas eu estou constantemente isso aí também são influências porque quando a mediunidade começa a florar você começa a fazer conexões e às vezes nem sempre você faz conexões com os espíritos que querem que você ande tem alguns espíritos que vem pra bagunçar você mesmo aí fica colocando minhoca na cabeça e o jovem aceita o jovem infelizmente aceita muito tranquilo obrigado eu vou contar uma situação que aconteceu comigo nesse caso eu costumo ouvir fazer o que eu estou no caso eu senti um cheiro na época que eu estava fazendo faculdade tem um ponto de ônibus em frente ao prédio que eu morava só que nesse dia eu acordei assim algo me impedindo de sair tipo não vá agora atrasse perca a primeira aula aí eu ligava pra uma amiga minha você vai agora ela não eu vou no segundo horário eu fiz sabe de uma eu acho que eu vou no segundo horário também aí eu estava tudo muito demorado mas depois eu fiz não eu vou agora quando eu peguei na maçaneta da porta eu senti um cheiro de rosas aí eu fiz minha mãe a senhora está sentindo um cheiro de rosas bem forte minha mãe não eu não estou sentindo não eu fiz hoje minha mãe está tão assim forte ela não aí eu tenho aí certo aí certo eu fiz sabe de uma eu não vou para essa faculdade agora não daqui a pouco a gente só ouviu o som de um tiro aí uma pessoa foi assassinada no ponto de ônibus que eu estaria aí eu já fiquei assim eu sei que depois desse dia aí normalmente eu costumo ouvir quando eu sinto alguma coisa assim eu já deixei o carro em casa e fui de ônibus para o trabalho ou então até no estacionamento do shopping eu já deixei vou deixar aqui eu vou de Uber mais tarde eu volto para pegar é eu vou a pessoa não gente a gente está falando assim mas é muito importante você ouvir ouça o que tem o que o espírito está dizendo para vocês que a maioria das vezes ele está são amigos espirituais seus que convivem com você e aí vão lhe dando as dicas não faça isso não faça aquilo para que você e o bom é você seguir na verdade é um fato e uma dúvida minha família tem a mediunidade muito forte tanto nesses casos de ouvir de intuição eu estava com a viagem toda paga para os Estados Unidos ia rodar algumas cidades e aí eu ia viajar de manhã cedo durante a noite eu inquieta e aquilo vou, não vou vou, não vou quando amanheceu minha mãe se arrumando eu deitada na cama e aí ela fez assim você não vai não? eu fiz não não vou perdi a viagem tudo passagem, tudo foi logo na época da Covid quando ele está lá fechou tudo eu não ia voltar imagina só e aí minha dúvida é essa o senhor falou ah, porque normalmente é jovem que está tendo muita mediunidade como é que vocês tratam essa mediunidade aqui para florar ou para direcionar da forma correta tem uma dúvida que eu deixa eu te dizer desculpa aqui você começou no básico no básico a gente vai ter uma mediúnica experimental agora sábado que vem sábado e domingo a turma de vocês eu acho que é sábado vai ser junto com a minha turma então vocês vão ter uma mediúnica experimental agora daí no ciclo 2 vocês vão para o ciclo 2 ciclo 2 vai falar muita, muita coisa de mediunidade os perispíritos vocês vão destrinchar o perispírito um monte de chácaras um monte de aulas super interessantes e aí no 2 de 5 em 5 aulas tem uma mediúnica é mediúnica só que é uma mediúnica diferente é mediúnica dos mentores mas aí você já vai começando a ter contato aí no ciclo 3 aí sim aí o pau quebra aí é toda a aula você tem aula e depois mediúnica aula e mediúnica aula e mediúnica todas as aulas são 20 encontros são 20 aulas 20 mediúnicas aí você passou o ciclo 3 você vai fazer o campus 1 você tem que fazer o campus 1 que é o passe aí você fez o passe aí você está habilitado para entrar para o campus 2 que o campus 2 é o desenvolvimento mediúnico aí no campus 2 sim aí lá você vai aprender tudo sobre a mediunidade como você tem que tratar a sua mediunidade a hora que você vai deixar ela fluir a hora que você tem que segurar lá você vai aprender tudo, tudo isso tá então vai na realidade você vai se educar lá e aí depois do campus 3 tem o campus 4 não tem o campus desculpa depois do campus 2 tem o campus 3 que é desobsessão de fichas depois tem o campus 4 que é desobsessão presencial que é as quartas-feiras não sei se alguém de vocês já fez aqui as quartas-feiras e depois tem o 5 que é a cura que é na sexta-feira e depois disso ainda tem tem depois tem mediúnicas tem a mediúnica da casa que é geral tem a mediúnica do da parte artística então tem diversos diversos tipos de mediúnica e aí o que que acontece você vai desenvolver sua mediunidade e você depois pode trabalhar nesses campos normalmente o aluno que se destaca no campus a gente convida para ficar trabalhando com a gente então é muito interessante muito interessante mesmo e vocês vão ver quem tem a mediunidade assim um pouco mais bagunçada e vocês vão ver não sei se você já percebeu que do início do curso até agora você já mudou alguma coisa na sua mediunidade algumas percepções que você não tinha então você já começa a mudar desde agora e não queira mudar porque a mediunidade não tem como você mudar assim ó pum pum é gradativamente tá você vai mudando gradativamente agora pra precisa estudar estudar mesmo senão não vai é só uma dúvida eu posso estar falando besteira mas eu eu tenho uma filha de 10 anos e desde quando ela nasceu eu tenho uma irmã da minha sogra que ela trabalha muito com essa parte de terapia de constelação familiar e nessa época lá em 2012 ela falava muito dessa nova geração que estão nascendo muitas crianças índigo eu não sei o que é mas tem a ver com essa sensibilidade que está aparecendo mais jovens sim essas crianças índigo crianças cristal são crianças que estão vindo com vamos dizer seria com a mediunidade mais aflorada a mediunidade mais aflorada crianças mais inteligentes reencarnando porque tem umas teorias aí mas eu nem vou entrar nisso que 85% da população mundial é a primeira encarnação aqui então tem outras vindo de outros planetas de outros órbitos pra cá então isso aí tem um por isso que está vindo muitas crianças assim crianças inteligentes e você vê que as crianças de hoje em dia elas não deixam os pais governar são muito impositivas por quê? porque são espíritos super desenvolvidos já então o espírito super desenvolvidos ele não se deixa comandar e aí gera o atrito entre o pai e a mãe aí às vezes fica esse atrito e os pais não sabem trabalhar isso e aí o pai fica regrando o filho querendo impor as coisas e não é por aí tem que haver um meio termo aí para os dois se adaptarem então é muito interessante isso sensitivos ou impressionáveis possuem sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes tá esse aí ele chega num ambiente assim ele vê ele sente que está cheio de espírito mas ele sente aí é sentimento não é ver tá ver é evidência tá ele sente aí é sentimento e você sente depois quando você começar a desenvolver sua mediunidade começar a aprender e estudar isso vocês vão ver que e começar a praticar vocês vão ver que a sensibilidade do médium aumenta mas aumenta muito 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 a sensibilidade e as conexões você fica bem sensível super sensível você entra nos lugares você já capta é um negócio bem bem diferente mas como você como eu estava falando você começar a se educar e começar a aprender isso e depois fica tranquilo você sabe que tem aquilo então você se comporta tranquilamente como muita coisa se confunde essa questão da sensibilidade de você não ver e tal de você ser sensível pode se dar através de arrepios do nada você sentir quentura em volta do seu corpo essas coisas mais na frente a gente vai ver tudo isso aí porque eu tenho esses sentimentos todos porque a mediunidade ela ela desenvolve uma série de sintomas tá por quê? porque você faz a conexão a pineal conecta e a pineal ela distribui para todo o seu organismo tá todas as glândulas é comandada pela pineal e aí o que que acontece aí você vai sentir arrepio você vai sentir o coração tum 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 você vai sentir calor tem pessoas que sentem frio 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 na mediúnica tem principalmente as mulheres quando sai no final a gente faz uma oração todo mundo pega na mão aí quando eu pego o meu por exemplo fica pegando fogo a minha mão aí eu pego assim na mão ela está assim fria gelada parece tão morta eu digo menina você está morta ela fica dando risada mas é que cada um tem uma característica tá vai ativar e tem uns que ativam mais de uma audientes são aqueles capazes de ouvirem naturalmente ou internamente a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca tá então você ouve como se tivesse uma pessoa falando do seu lado tá mas ela não está falando não está aqui ela está você está ouvindo aqui pela mente isso a sensação que está do lado não está falando com você os psicofônicos os psicofônicos eles agora atualmente são os que mais que mais tem tá porque a psicografia está meio meio fora de moda né por quê porque o que que acontece gente houve um desenvolvimento da mediunidade então não necessita mais por exemplo de efeito físico efeito físico não existe mais pra que que vai ter efeito físico vai comprovar o que já está tudo comprovado então não precisa mais fazer efeito físico efeito físico era lá da época do Kardec onde é que precisava ser provada as coisas precisavam ser provadas entendeu então daí por isso que não hoje em dia já não tem muito isso então a psicografia a psicofonia recebe comunicações dos espíritos através da fala ou seja produz comunicações oriundas de outra consciência tá vem de outra consciência que é do espírito o órgão da fala do médio é utilizada pelos espíritos tá então ele faz a conexão com você e você vai transmitir aquilo que ele vem pra dizer o que ele quer dizer tá você nas reuniões mediúnicas a gente atende muitos espíritos sofredores quando tá pra atender os espíritos sofredores aí o que que acontece o espírito vem e vai transmitir aquilo que ele tá sentindo ah eu tô com muita raiva eu quero matar ele eu tô atrás dele daí o médium esclarecedor vai ter que sensibilizar ele pra que não faça aquilo né que não vai adiantar nada né então vem muitos muitos espíritos nessa condição tá vingança vingança culpa a culpa é um dos maiores problemas da humanidade é a culpa a culpa e o medo tá o medo é o principal e a culpa é outra tá o medo o medo você aprisiona qualquer pessoa com medo a gente teve um um bom exemplo agora essa pandemia tá então o medo é isso seria como uma incorporação ou o médium tá consciente não deixa eu te dizer ó não existe incorporação esse termo incorporação é errado porque o médium sempre ele tá sempre ele tá consciente porque não pode um espírito dois espíritos se está no mesmo corpo físico não pode tá porque tem um espírito aqui mas o outro espírito que tá vindo ele tá em comunicação com o meu perispírito tá o médium pode pode lembrar pode por exemplo aqui vamos lá vamos dar um exemplo aqui da casa aqui na casa todas as comunicações são comunicações que o médium tem consciência o médium consciente tá não é permitido inconsciente tem alguns casos que às vezes os médiums alguns centros eles permitem esse tipo de coisa mas não existe a 100% inconsciente gente por quê? porque ele tá passando pelo meu corpo então pelo corpo do médium então não tem tá passando pelo psiquismo do médium então não tem como não tem como ser 100% oi boa noite boa noite eu vou aproveitar fazer duas perguntas rápidas quando você fala que a pessoa pode ouvir essa voz tem relato de pessoas com transtornos mentais que falam justamente que realizaram algum ato ou sei lá cometeram algum crime por exemplo por conta de ter ouvido uma voz que levaram ela a cometer isso 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 poderia ser também além do transtorno mental poderia ser uma comunicação mediúnica influência de espíritos maléficos eles influenciam e influenciam muito muito mesmo e pode chegar um caso tranquilamente um caso de mandar matar o outro ok e a outra pergunta é o que faz com que uma pessoa já nasça com ou desenvolva desde cedo a mediunidade ter a mediunidade aflorada seria por exemplo um planejamento reencarnatório ela já veio com esse planejamento boa pergunta boa pergunta o que que acontece a mediunidade não é só daqui a mediunidade do plano espiritual também ela existe aqui no plano espiritual e em outras encarnações a gente já teve mediunidade a gente sempre teve desde que o homem é homem existe a mediunidade então diversas encarnações a gente já fez uso da mediunidade então pessoas que fizeram uso da mediunidade mais já mais constantemente já tiveram por exemplo 3, 4 encarnações como médiums eles vão vir como médium ostensivo vem com médium ostensivo então a mediunidade não era e agora ela já vem desenvolvendo ao longo das diversas encarnações então por isso que tem alguns que tem mais ostensividade do que os outros sonambulicos ocorre após dormir entra em estado sonambulico e estabelece contato com os espíritos expondo o que vê ouve ou sente isso aí também sonambulismo é a maioria dos sonambulismos é mediúnico é mediúnico então a pessoa anda ela vai faz as coisas e ela não tem consciência nenhuma você acorda ela ela não sabe o que fez a minha esposa a Tânia ela uma vez ela era sonambulico uma vez eu morava lá na Pituba ela estava assim no sexto andar ela abriu a janela e estava assim na grade aí eu cheguei segurei ela sonão olha só é um negócio incrível e depois disso aí tudo chaveado tudo chaveado e não pode deixar a chave onde é que é a pessoa que ela sabe porque ela vai lá e pega e abre então é muito a arte apresenta habilidades específicas música poesia pintura e outras habilidades ligadas à arte os médios de pintura são denominados médios de psicopictografia aqui a gente tem um bem pertinho que é medrado medrado ele pinta os quadros ele pinta com uma rapidez incrível incrível 5 ou 10 minutos ele pinta um quadro agora por que que ele consegue pintar vocês tem ideia por que que ele consegue pintar tão rápido esses quadros alguém tem ideia porque porque esses quadros eles já estão plasmados no mundo espiritual então já estão plasmados então quando ele vem ele já está captando aqui ele já joga as tintas ali as tintas se acomodam é um negócio incrível incrível e às vezes muitas vezes eles já pegaram pintores profissionais pintores que já tem experiência e colocaram para ver as pinturas e é idêntica as pinturas dos dos originais que ele incorpora é interessantíssimo muito interessante eu tenho um quadro que foi pintado por Medrado e é de é de Renoir e foi nove minutos nove minutos é um quadro grande muito bonito por sinal e esse quadro tem uma uma pessoa não sei se conhecia ou se foi curiosidade mesmo chegou e olhou o quadro disse esse quadro é de Renoir né disse é mas esse quadro foi é é é é é aí disse é mas esse quadro é de Renoir eu disse tá escrito aí eu fui numa 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 palestra lá em cruz das almas ele pintou vários quadros cada um mais lindo do que o outro e uma rapidez assim que você só via a mão balançar super rápido é porque já vem tudo plasmadinho é muito lindo eu tenho esse quadro porque o que que acontece gente o mundo espiritual é totalmente diferente daquilo é atemporal o tempo lá é totalmente diferente tá as coisas lá é através tudo através do pensamento você plasmou pum plasmou a cadeira a cadeira tá ali tá é imediato imediato aqui não aqui ainda a gente ainda tá num mundo ainda de aprendizado e é muito demora muitas coisas lá não lá pensou médios de materialização são dotados da faculdade capazes de produzir efeitos materiais ostensivos fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico torna-se visível e tangível tá então coisas do mundo espirituais que se tornam visível e tangível pra nós tá efeito físico a gente tá falando tudo de efeito físico e aí pra que existe um efeito físico a gente precisa de ectoplasma ectoplasma é uma substância que nós só nós encarnados que temos nós encarnados e a natureza a natureza também tem então os espíritos se utilizam disso pra se apresentarem utilizam desses médios que tem ectoplasma efeito físico pra que se materialize isso aí lá da época de Kardec também era muito usado pra materialização fenômeno de materialização hoje em dia só tem o que eu sei lá no Rio de Janeiro no Frei Luiz um centro espírita que eles usam o ectoplasma pra fazer cirurgias espíritas então tem uns médios lá são médios potentíssimos em produção de ectoplasma eles fazem cada cirurgia fantástica fantástica ó tava falando sobre a mediunidade ó inspiração aguçada visões e premonição distúrbios do sono tudo isso aí é sintoma de mediunidade sonhos com quem já morreu sensações ou ideias estranhas isso aí isso aí é fogo isso aí eu vou contar pra vocês essas ideias estranhas eles vêm colocam eu tava dirigindo e aí tinha um viaduto com a pilastra assim aí veio o espírito e disse assim jogue seu carro na pilastra jogue seu carro na pilastra eu digo pô peraí meu para com isso sai fora daí que aqui não e aí olha só o que vem ideias estranhas totalmente estranhas totalmente estranhas imagine só então isso aí tem que ficar observando sensação de desmaio eminente aceleração dos batimentos cardíacos ó você dispara mudanças de humor uma hora você tá alegre outra hora você tá triste tá crise de choro isso aí também é muito comum as pessoas chorarem vocês vão ver na mediúnica nossa aqui vocês vão ver que vai ter um monte de gente que vai chorar 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 você acaba de chorar arrepio calafrios e tremores que ela tava falando agora isso aí tem que cuidar pra não tá embaixo no ar condicionado que as vezes as vezes você tá sentindo frio lá mas é diferente viu o calafrio é totalmente diferente é um calafrio que vem é indescritível só você sentindo mesmo do pé até a ponta do fio do cabelo é um negócio assim bem os conflitos as vezes o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo justamente pelo inusitado dos sintomas bem como pela cultura preconceituosa a respeito então durante muito muito tempo a gente teve um grande preconceito da mediunidade principalmente da igreja católica a igreja católica foi uma grande responsável de tá vamos dizer podando a mediunidade na idade média mesmo foi um negócio incrível foi 300 anos de domínio que foi 300 anos que a humanidade ficou parada parada se não existisse a idade média a humanidade tava bem mais desenvolvida então pra que a gente o desenvolvimento mediúnico pra gente desenvolver a nossa mediunidade precisa ser pro médium se desenvolver precisa ser se vincular a um grupo espírita sério então você tem que estar num centro espírita realmente sério onde é que leva a mediunidade a sério aqui por exemplo você chega e diz é médium então você é médium você vai começar no ciclo 1 e vai fazer todos os ciclos vai desenvolver sua mediunidade em outros centros você chega ah eu sou médium vá pra mediúnica logo de cara como que você vai jogar uma pessoa que tá com a mediunidade toda bagunçada pra uma reunião mediúnica o que que vai dar gente não dá o estudo e o conhecimento são bases fundamentais aquilo que eu falei estude 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 porque é fundamental vocês estudarem pra vocês saberem o que que é a mediunidade e como é que acontecem os fenômenos tá se vocês não estudar você não sabe equilíbrio psicológico do médium lógico que quando você tem o médium começa a fazer contato com o médium único ele faz através dos complexos dele então vai equilibrando ele também que numa reunião mediúnica você atende o espírito você atende o médium que tá dando comunicação o médium esclarecedor e todos que tão fazendo parte da reunião mediúnica também são atendidos normalmente a gente acha que só tá dando atendimento ao espírito que tá chegando tá bem errado educação da faculdade mediúnica familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade tá aí é você estudar e praticar aí você vai praticar pra você aprender né sintonia com bons espíritos para orientação e inspiração também é importante para que a comunicação mediúnica ocorra são necessárias algumas condições que eu tava falando antes depende da vontade consciente ou não do médium e do espírito lógico se o espírito e o médium não tão sintonizados os dois não vai acontecer nada afinidade e sintonia entre espírito e médium afinidade e sintonia tem que haver a sintonia necessidade de comunicação mediúnico que eu tava falando conteúdos de outros espíritos quando é mediúnico é outro espírito que tá trazendo os conteúdos dele de outro espírito anímico conteúdos próprios do nosso espírito então são nossos conteúdos que estão lá no nosso inconsciente quietinhos quietinhos então eles afloram às vezes eles afloram e você dá uma comunicação e quem não conhece acha que é uma comunicação mediúnica e na realidade é anímica aí teve um aluno que perguntou assim como é que você sabe quando é anímico e mediúnico a gente que trabalha com a mediunidade a gente consegue identificar algumas vezes isso por exemplo o médium dá o mesmo tipo de comunicação todas as vezes mesmo viés e comunicação então você vai ver isso aí é anímico porque o médium ele tem capacidade da comunicação de qualquer espírito que vier para ser atendido aqui só a gente lembrando o tríplice aspecto do homem tem o espírito o perispírito envoltório do espírito fluídico e semimaterial e temos o corpo físico isso aqui é só para a gente lembrar agora isso aqui gente isso aí vocês tem que gravar isso aí daqui para frente vocês vão ver direto direto os corpos espirituais e falar muito de perispírito domicílio temporário do espírito ao corpo mecanismo da mediunidade agora a gente vai ver como é que acontece o contato mediúnico então a gente tem o perispírito do médium se expande aqui está vendo aqui aí o perispírito do espírito comunicante também se expande uma atmosfera fluídica uma atmosfera fluídica perispiritual comum é formada aqui está vendo essa interseção aqui onde é que acontece a comunicação aí o espírito transmite sua vontade ao médium mente a mente está vendo aqui daqui para cá mente a mente mente a mente no nível da consciência através da consciência porque a nossa mente está lá no perispírito e não confundo mente o cérebro não confundo o cérebro com o mente o cérebro está no corpo físico o mente está no perispírito isso aí também vocês tem que gravar sintonia sintonia mente a mente nosso corpo possui uma vibração energética considerável todo o nosso corpo é energia e todo o nosso corpo vibra então ele vibrando ele emite uma frequência aquilo que eu estava falando antes vibrou emitiu a frequência depende do sentimento que você está você vai emitir uma frequência como a vibração é constante vibramos em uma determinada frequência que eu estava falando aí nosso padrão vibratório determina a nossa frequência e nossas sintonias que eu tinha falado lá atrás então aquilo que você está vibrando aquilo que você está pensando você vai conectar com aquilo que você está emanando a mesma coisa aqui quando você aqui encarnado o que você procura você procura pessoas que tenham o mesmo pensamento seu os amigos os mesmos costumes as mesmas a mesma maneira de ser então lá no mundo espiritual a mesma coisa e de lá pra cá também faz a sintonia nessa mesma forma e através do pensamento tá então aqui em cima quando não há sintonia então um espírito está vibrando está numa vibração e o outro o outro perispírito está na outra vibração então não há sintonia quando os dois estão na mesma vibração ocorre a sintonia tá na mesma vibração lá na no ciclo 2 vocês vão ter uma aula só de sintonia e vibração por afinidade os espíritos buscam comunicar-se utilizando médios que se assemelham no modo de pensar ou agir através da sintonia psíquica ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluídos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos aquilo que eu estava falando eles vão procurar os espíritos procuram os médios que estão na mesma sintonia dele aqui no caso está falando mais de médios não numa desobsessão ou não numa reunião mediúnica nos atendimentos atendimentos de sofredores aqui está falando mais em relação a quando você vem os mentores espirituais quando vem os mentores os amigos espirituais para dar às vezes dão conselhos dão ideias então é nesse sentido aí que ele está falando para que serve uma reunião mediúnica grupo que promove o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados uma reunião mediúnica serve para isso você vai comunicar-se com o mundo espiritual através dos médios realizada por espíritos encarnados e desencarnados tem como objetivo o esclarecimento e o diálogo e o auxílio mútuo lembra que eu falei que todo mundo é ajudado numa reunião mediúnica todo mundo é ajudado tipos de reuniões mediúnicas que Kardec classificou as frívolas as frívolas eram aquelas reuniões lá do início aquelas que faziam as mesas girantes que eram brincadeiras o pessoal ia só para se divertir experimentais é a que a gente vai fazer a nossa reunião mediúnica do básico é uma reunião mediúnica experimental as instrutivas aí já são reuniões mediúnicas tipo o que faz no campus no campus 2 que são para instruir as pessoas os médios tem a experimental a de desenvolvimento a experimental vai ser a do básico a de desenvolvimento é do campus essa aqui é do campus 2 onde é que você vai desenvolver a sua mediunidade desobsessão presencial é a distância o campus 3 e o campus 4 a desobsessão a presencial é nas quartas-feiras e a de fichas é na terça-feira a de cura que é na sexta-feira produção de mensagens instrutivas a gente tem no ciclo 4 o ciclo 4 só deixa eu terminar o ciclo 4 é o seguinte você tem uma aula e toda aula você tem uma mediúnica e aí nessa mediúnica você pode tirar as dúvidas com os espíritos eles vêm para tirar as dúvidas você vai ter por exemplo mediunidade e biologia daí você vai tirar vai ter a aula depois você vai lá e tira todas as dúvidas que você tiver em relação àquela aula o espírito vem e explica algumas coisas que ficaram dúvidas é muito interessante essas reuniões o local que vai ser vai ser feita a reunião interfere se eu vou fazer uma floresta na praia aqui no centro é importante que exista um local pré-preparado o que que acontece para uma reunião mediúnica tem que existir chama-se egrégora egrégora energia do grupo sintonia do grupo então para que aconteça uma reunião mediúnica todo mundo tem que estar na mesma egrégora todo mundo tem que estar no mesmo pensamento às vezes chega na reunião mediúnica chega um trabalhador que está meio alguma coisa que ele passou durante o dia ele normalmente ele fica só assistindo ele não participa ele fica só assistindo porque interfere muito muito mesmo então a produção de mensagem instrutiva é no ciclo 4 e no 5 também tem produções artísticas agora surgiu na terça-feira que também está iniciando aqui na casa também a equipe da reunião mediúnica no plano físico dirigente da reunião e seu substituto médios ostensivos precisam de médios para dar comunicação psicofônicos psicografos e videntes o que escreve e o vidente normalmente esse aqui aqui na casa é pouco 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 mesmo a gente tem em torno de 40 médios na reunião mediúnica lá um ou dois que vão para escrever o resto tudo é psicofonia médios esclarecedores os médios que vão esclarecer os espíritos que vem através dos outros médios dos médios ostensivos também chamados dialogadores doutrinadores não se usa mais doutrinadores só dialogadores doutrinadores dá aquela impressão que você vai impor alguma coisa para outra pessoa e não é quando você recebe os espíritos você vai orientar eles e não vai tentar colocar alguma ideia na cabeça dele então você só vai orientar equipe de apoio são os aplicadores de passe pessoas que proferem prece ou fazem irradiações mentais também tem a equipe de apoio na desobsessão tem essa equipe no nosso lá não tem visitantes ocasionais mas aqui aqui a gente não permite nenhum visitante participar da reunião mediúnica não pode participar justamente porque tem que ter a egrégora aí você pega uma pessoa a pessoa está desequilibrada bagunçou toda a reunião no plano espiritual aí gente o que acontece no plano espiritual o plano espiritual também vem ajudar na reunião mediúnica porque normalmente a gente pensa que é só nós aqui não gente o plano espiritual está aqui está cheio de espíritos aqui assistindo aula também um monte de espíritos desencarnados assistindo aula e de noite a gente desdobra vai assistir aula com eles lá tem que ter vem o dirigente também os instrutores os mentores e orientadores os assistentes e socorristas os espíritos frequentadores aqueles espíritos que sempre estão normalmente por ali papel do médium o espírito do médium é o intérprete porque está ligado ao corpo que serve de instrumento veículo e filtro do pensamento do espírito tinha falado já lá antes ele que filtra tudo o espírito vem mas quem filtra a comunicação é o médium embora exerça influência sobre as comunicações que transmite deve ser fiel à comunicação recebida deve ser fiel às vezes o espírito chega raivoso quer matar o médium chega e fala eu estou com muita raiva não precisa estar fazendo aquele escândalo eu estou com muita raiva eu quero matar alguém olha a diferença do cara chegar xingando todo mundo então o médium tem que ser tem que ser educado para isso para ele saber conduzir o espírito quando o espírito vem então gente tudo isso que eu falei tudo isso a gente falou muito sobre mediunidade então o que a gente precisa fazer em relação à mediunidade a gente precisa naturalizar a mediunidade porque o que que acontece a maioria a maioria de nós não naturaliza a mediunidade então aí fica sofrendo fica achando que a mediunidade é ruim que a mediunidade vai te não vai trazer coisa boa para você entendeu então é um pensamento totalmente totalmente distorcido em relação à mediunidade então para que a gente naturalize a mediunidade o que a gente precisa fazer a primeira coisa a gente tem que se apropriar da mediunidade então sou médium sou então eu tenho mediunidade então me dê me dê aqui que é minha venha para cá aí conhecimento aí você tem que ter o conhecimento sobre a mediunidade agora para que você opa desculpa conhecimento aí estudo para que você conheça você precisa estudar e estudar e estudar muito muito mesmo toda eu estava comentando com as meninas que toda aula que eu venho que eu venho dar eu tenho que eu vou pesquisar novamente um monte de coisas para trazer coisas novas e toda vez que eu vou pesquisar eu vejo coisas que eu não tinha visto então é incrível incrível muitas coisas então você sempre sempre tem que estar se atualizando e é muita muita coisa mesmo que tem a mediunidade é assim eu acho uma das das partes do espiritismo uma das partes assim mais importantes e mais complexas também é muito complexa e aí você estuda tá estuda e depois pratica aí você tem que praticar porque não adianta você estudar e não praticar aí você vai começar a praticar aí você vai praticar e praticar e praticar e aí vai começar a sua sensibilidade vai começar a aumentar as suas conexões vão ficar legal você começa a conectar você começa os desdobramentos você começa a desdobrar mais conscientemente então você começa a perceber a mediunidade de outra forma então isso é importante a mediunidade não é mística não é sagrada não é mágica nem sobrenatural sua prática é racional equilibrada fruto da persistência e continuidade então gente a mediunidade não tem nada de místico nada de sobrenatural a mediunidade é coisa mais natural que tem todo mundo tem então não fiquem ah o médium não sei o que lá o médium tem centros de espíritos aí que levam os médiums lá no terceiro andar e não é isso o médium é igual a qualquer um de nós aqui qualquer um é médium ele estava colocando mesmo aqui as sensações que ele tem ela também então todo mundo é médium então não tem nada de divinizar a mediunidade 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 não é exclusiva de algumas pessoas é uma capacidade de faculdade do espírito que se aperfeiçoa pelo exercício ao longo das diversas existências lembra que eu falei que a mediunidade vai desenvolvendo de acordo com as suas encarnações que ela perguntou ah mas o médium ostensil sim porque ele já vem em diversas encarnações desenvolvendo a mediunidade dele lá provavelmente lá na na inquisição ele já foi queimado né que a inquisição quem era médium era considerado bruxo e aí bruxo queima mediunidade não é dom não é graça não é castigo ou punição é uma aquisição evolutiva é um sentimento que permite ao espírito a percepção de outras realidades existenciais além dos sentidos físicos tá então a mediunidade permite com que você faça contato com o mundo espiritual fora dos nossos sentidos físicos por que que a gente não consegue perceber as coisas do mundo espiritual porque o nosso corpo não está calibrado nossos sensores não estão calibrados para perceber que são os olhos ouvidos nossos sentidos né não estão calibrados para perceber isso ainda e a maneira de desenvolver é você desenvolvendo as conexões né daí através do coronário que você vai começar a desenvolver mediunidade não faz milagres não consegue poderes especiais não é fonte de todo conhecimento os espíritos encarnados e desencarnados envolvidos no processo mediúnico só conhece alguma coisa na medida de suas experiências e de suas vivências isso aqui também é um negócio você só vai adquirindo as coisas conforme você vai vivendo conforme você vai experienciando e a mediunidade é a mesma coisa você vai se apropriando dela conforme você vai desenvolvendo ela vai conhecendo ela a mediunidade não deve ser restrita ao uso institucional ou caritativo isso aí por muito tempo eles achavam que era só na igreja nos centros espíritas mas isso aí deve ser aplicada na vida de forma geral nas diversas atividades do cotidiano gente depois que vocês conseguirem perceber a mediunidade e você desenvolver ela vocês podem aplicar em todo o dia de vocês porque a mediunidade está 24 horas com a gente você não desliga o botãozinho lá quando você está dormindo a mediunidade está conectada ali então você pode fazer uso dessa mediunidade a seu favor Adenauro mesmo conta aí alguns casos que ele usou a mediunidade dele para algumas coisas então não deve ser das religiões porque tinha uma época que a mediunidade era relacionada com as religiões e era só ali e não podia ser usada em lugar nenhum mais mediunidade não deve ser de domínio do Estado nem da religião evitando sua discriminação e exclusão retomando seu caráter humano natural sendo aplicado de forma ampla então a mediunidade ninguém tem ninguém é dono da mediunidade quem é dono da mediunidade sou eu e outra coisa gente as coisas que acontecem com a gente nós é que temos que resolver tudo está dentro de nós não procurem fora fora porque quando você está procurando fora você está terceirizando as coisas então não procure nada fora tudo está dentro da gente tudo, tudo, tudo está dentro e a gente é capaz de resolver todos os problemas todos os problemas nós somos capazes de resolver então aqui as referências tem todos esses livros aí o livro que eu indico para vocês o livro dos médiums esse aqui é o primeiro livro que vocês devem ler o livro dos médiums é um livro é um livro complexo bem complexo para entendimento aí vocês tem esse livrinho aqui é a teoria da mediunidade esse livro aqui é do Zimmerman eu considero o dicionário da mediunidade ele tem tudo sobre a mediunidade todos os tipos de mediunidade e as experiências que foram feitas com os médiums então aqui você pode ver a mediunidade e ver as pesquisas que foram feitas também para comprovar essa mediunidade então pessoal obrigado espero que alcancei a expectativa de vocês e estamos aí qualquer dúvida estamos aí ok? muito obrigado muito obrigado Obrigado.